Boa noite. O Serviço de Proteção e Defesa ao Consumidor de Porto Alegre concluiu nesta tarde a fiscalização dos postos de combustíveis para verificar se houve aumento abusivo no valor cobrado aos consumidores. O trabalho rotineiro ganhou força depois do reajuste nas bombas por causa da alta nos impostos federais. Os fiscais estiveram em 250 postos de combustíveis da cidade onde verificaram o preço da gasolina comum. Após este balanço, os estabelecimentos que tiverem apresentado valores abusivos poderão pagar multa de até 7 milhões de reais. O aumento considerado razoável pelo PROCON é de 20 a 25 centavos em relação ao preço no estabelecimento antes do reajuste. Os postos que estiverem cobrando 40 centavos a mais pelo litro da gasolina serão notificados. A atuação vai ser sempre que eles fizerem a manifestação, apresentarem a planilha e essa não vir de encontro à realidade atual. Ou seja, houve um aumento infundado. Então a gente considera isso lesivo e aí eles poderão ser autuados. A ação ocorreu após denúncias de que alguns postos estariam cobrando valores excessivos pelo combustível. Durante o levantamento, os fiscais encontraram preços entre 3 reais e 7 centavos e 13,49. Alguns não repassaram na íntegra aqueles 22 centavos, outros ultrapassaram bastante, mas ficaram ali na casa de entre 30 e 35 centavos a maioria. A lista com os preços da gasolina nos postos de combustíveis da capital está disponível na página do Procon Municipal na internet. Mesmo com grande parte da população fora da cidade durante as férias, quem está na capital tem que ter paciência no trânsito devido às obras nas ruas. A implantação de um sistema binário na Avenida Praia de Belas para Bordes de Medeiros provocou o desvio de mais de 20 linhas de ônibus e do tráfego normal para carros. Parte do trânsito no trecho deve ser liberado até o dia 18 deste mês. Já na Avenida José de Alencar, o desvio permanece até o domingo. O bloqueio ocorre em função de obras de drenagem na pista. Também segue bloqueada a parte da terceira perimetral, por onde circulam cerca de 70 mil veículos por dia. A estimativa é de que as obras na via reduzam em até 40% o tempo necessário para atravessar a cidade. A primeira das cinco obras em cruzamentos na terceira perimetral deve ficar pronta até fevereiro deste ano. Se cumprir o prazo estipulado pela Prefeitura, o viaduto da Bento Gonçalves será entregue com pelo menos seis meses de atraso, já que o prazo original era até agosto do ano passado. A implantação de pilares e vigas no viaduto começou em agosto de 2012 e ainda continua a dar dor de cabeça para motoristas e pedestres. Atrapalha muito, né? Porque a gente tem acesso aqui para pegar a Ipiranga, pra zona preimental, pra zona sul. Não tem como, tem que fazer o retorno. Atrapalha bastante. Atrapalha seis horas da tarde, tranca tudo aqui. Tive uma dificuldade aqui, desço do ônibus, tem que caminhar um eito, que eu quero ir na escola magno ali. E antes era diferente? Ah, antes era descer do lado da Igreja de São Jorge, só atravessava aqui e já estava ali. Há dificuldades também para quem circula pela Osvaldo Aranha, onde a colocação de concreto nos corredores de ônibus mudou a rotina de motoristas e usuários do transporte coletivo. A situação deve ser normalizada depois do carnaval. Para a diretora de transporte da IPTC, apesar de causar transtornos, a implantação de bloqueios é uma medida necessária, principalmente em casos de mudança na infraestrutura da pista. É natural que sempre quando a gente implementa um desvio, nos primeiros dias, nas primeiras horas, haja um trânsito mais lento. Por quê? Porque as pessoas ainda não estão acostumadas com aquele desvio da sua rota normal. Então a gente monitora eles e vai fazendo os ajustes necessários, de forma que a gente consiga ter uma fluidez mínima nos trechos. Quanto aos desvios das linhas de ônibus, a diretora explica que todo o planejamento da IPTC é para manter as rotas o mais próximo possível do trajeto original. O sul do estado vai ter um dia parcialmente nublado amanhã. O sol fica entre nuvens na região e as temperaturas terão pouca variação. No litoral sul, as marcas não ultrapassam os 24 graus. Em Rio Grande, a mínima será de 21 graus. O Judiciário e o Ministério Público encaminharam à Assembleia Legislativa seis projetos de lei que reorganizam os cargos nas instituições e reajustam benefícios dos servidores. As propostas chegam dois dias depois do governador do estado pedir a colaboração dos poderes no corte de gastos públicos. O Judiciário do estado enviou à Assembleia Legislativa cinco propostas que modificam cargos na instituição. Alguns efetivos e funções gratificadas foram criados, outros extintos. O líder do governo na Assembleia não concorda com o pedido e pede cautela antes da aprovação de qualquer projeto. O próprio governador já fez uma contenção de 30% a 35% entre CCs e diretorias. E nós queremos que isso seja para todos. E estão pedindo ajuda para que seja esse momento um momento que seja em todos os poderes a colaboração. Qual é a situação que se apresenta hoje? É de que o caixa é o mesmo, mesmo sendo órgãos independentes que têm as suas rubricas, o seu orçamento, mas o dinheiro é de um só. É o que sai do caixa do estado. Para o judiciário, a criação de cargos é necessária para movimentar os 6 milhões de processos ao ano. Se os projetos de lei forem aprovados, as despesas aumentam em 11 milhões de reais só em 2015. O tribunal, com os seus projetos, busca adequar a utilização de determinados cargos pré-existentes, cria alguns poucos cargos e garante aquele mínimo necessário para uma boa prestação jurisdicional. Nós operamos sempre, e já de muitos anos, no limite mínimo de possibilidade dos nossos funcionários e do nosso trabalho. O Ministério Público gaúcho também encaminhou o projeto de lei. O texto dispõe sobre o auxílio-refeição dos funcionários. O impacto orçamentário é de 1 milhão e 600 mil reais. Segundo a assessoria de comunicação do Ministério Público Estadual, a instituição não vai se pronunciar sobre o assunto. A região central do Rio Grande do Sul vai ter uma sexta-feira instável. A chuva chega no fim da manhã em forma de pancadas rápidas e de baixa intensidade. As temperaturas ficam altas na depressão central. Em Santa Maria, a máxima chega aos 27 graus. As inscrições para a lista de espera de candidatos interessados em ingressar na UERGS pela segunda chamada do SISU vão até amanhã. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul ofereceu 1.540 vagas. A quota que não foi preenchida segue em disputa. Metade das vagas é reservada para candidatos com baixa renda familiar e 10% para pessoas com deficiência. Neste ano, a Universidade abriu oito novas graduações, totalizando 41 cursos em 23 cidades. As inscrições são feitas pela internet no site sisu.mec.gov.br. E uma lei municipal aprovada em 2013 na capital garante uma redução de 50% no preço de ingressos de eventos culturais e esportivos para pessoas com deficiência. Mas, na prática, tem sido bem diferente. Rafael tem baixa visão. Por meio da lei da meia-entrada, ele tentou comprar um ingresso para um show internacional e não conseguiu. Quando eu cheguei para fazer a compra na loja, que estava revendendo os ingressos, eles não aceitaram, na verdade, realizar o desconto de 50%. Eles tinham desconhecimento do decreto-lei que permite a venda a esse preço, a metade do preço. O direito ao desconto de 50% é garantido por lei federal e municipal. Em Porto Alegre, a lei está em vigor desde 2013. Essa lei vem suprir, portanto, essa necessidade básica de toda pessoa, em especial as pessoas com deficiência. Quase duas semanas depois de tentar a compra, Rafael conseguiu o ingresso para o evento. Isto foi possível porque ele buscou ajuda no Procon. Falte justamente uma conversa entre os setores que participam, desde a empresa que oferece o show, desde a prefeitura que executa a fiscalização, através da SMIC. Falta uma articulação também, talvez, das pessoas com deficiência de conhecer também um pouquinho a lei, pressionar um pouquinho mais. O que está faltando exatamente é isso, que os entes passem a executar as suas responsabilidades. Nós acreditamos que, a partir, claro, de uma atuação mais expressiva, da própria pessoa com deficiência buscando o seu direito, nós acreditamos que esse benefício passará a existir de direito, e de fato, no município de Porto Alegre. O descumprimento da lei pode resultar em sanções que vão desde o pagamento de multa até a suspensão do alvará de funcionamento. A loja em que o Rafael comprou o ingresso diz que apenas concede o espaço para a venda, mas que a responsabilidade é da produtora do evento. Procurada pela reportagem, a produtora diz que não vai se manifestar sobre o caso. As pessoas com deficiência que encontrarem dificuldade na compra de ingressos devem procurar o Procon ou o Ministério Público. E quem está conosco para falar sobre o cumprimento da lei da meia-entrada é a nossa colega, a jornalista Mariana Baile, que tem deficiência visual e enfrenta dificuldades para frequentar a vida cultural da cidade. Boa noite, Mariana. Muito boa noite, Alegário. A gente acabou de conferir na reportagem a dificuldade que é para que a lei tenha sua aplicação prática. Você já passou por um problema semelhante? Sim, infelizmente a gente passa diariamente em situações, por exemplo, aqui em Porto Alegre só existe uma rede de cinemas que aceita, que reconhece essa questão da meia-entrada para pessoas com deficiência e em outras redes de cinema que eu tento assistir filme com esse desconto eu não consigo e os funcionários simplesmente não têm informação e negam esse desconto. Além de haver também a dificuldade em obter o desconto junto a eventos culturais, esportivos, há também a questão da audiodescrição, porque mesmo pagando o preço com desconto, os eventos não oferecem esse serviço, o que prejudica o acompanhamento de um espetáculo, por exemplo. Com certeza. No meu caso, que tenho baixa visão, cerca de 10% de visão e no caso de outras pessoas com deficiência visual, no meu entendimento, não adianta a gente ter 50% de desconto no valor do ingresso se isso não resolve uma questão estrutural muito mais ampla, que é a acessibilidade daquele espaço para quem tem deficiência visual ou qualquer outro tipo de deficiência. No caso da audiodescrição, ela beneficia esse público de pessoas cegas ou com baixa visão, vai descrever as imagens para quem não enxerga e não tem acesso às informações visuais e isso é fundamental, porque no caso de um filme, a gente precisa compreender melhor um filme, numa peça de teatro ou em qualquer outro tipo de evento. Ok. Obrigado, Mariana, pela presença e pelos seus esclarecimentos. E fica a dica para procurar o PROCON ou o Ministério Público para denunciar casos como esse. E o estoque do Hemocentro do Estado está em situação crítica. nos meses de férias, a queda no número de doadores chega a 30%, o que compromete o atendimento e deixa em alerta a rede conveniada ao SUS. 52 hospitais na região metropolitana da capital e no litoral norte dependem das doações. A falta de sangue pode provocar cancelamentos de cirurgias e até mesmo a emergência pode ficar sem transfusão. Para doar, é preciso ter idade entre 16 e 69 anos, boa saúde e peso acima de 50 quilos. O Hemocentro fica localizado na Avenida Bento Gonçalves 3072, em Porto Alegre. A coleta funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Mais informações no site www.hemocentro.rs.gov.br ou pelo telefone 3336-6755. O código diário é o 51. A sexta-feira será parcialmente nublada na região norte do estado. As temperaturas mínimas serão amenas durante a manhã. À tarde, as marcas não ultrapassam os 26 graus. Em Erestim, a mínima será de 15 graus. E uma nova ferramenta tecnológica vai permitir que a população ajude a monitorar os focos do mosquito transmissor da dengue nos bairros de Porto Alegre. A ideia é aprimorar a prevenção da doença e emitir de forma mais rápida alerta sobre a proliferação do inseto. Através do site é possível acompanhar a presença do Aedes aegypti nas diferentes regiões da cidade. O objetivo é chamar a população para contribuir na redução dos focos do mosquito, já que 75% das notificações são residenciais, de acordo com a Vigilância em Saúde. É importante que o munícipe saiba que não há um agente para cada residência. cada um tem que fazer a sua parte. Bom, e parece ser muito simples virar o vazinho ou telar o ralo ou fechar a caixa d'água, mas com isso nós vamos evitar que haja a deposição de ovos, tem um ciclo de 7 a 10 dias entre ovo, larva e pulpa e se a gente diminuir a população de mosquitos, a gente vai estar diminuindo estatisticamente a possibilidade do encontro de um mosquito com um paciente contaminado. Foram instaladas 714 armadilhas em 22 bairros da capital. Toda semana os agentes verificam a presença do mosquito nesses locais e registram os dados utilizando um smartphone. As informações são enviadas em tempo real para o Centro Integrado de Comando da Cidade, que pode emitir alertas a outros órgãos municipais. cada cidadão faz a sua parte, o município faz a sua parte da atuação e na semana seguinte ele pode verificar se o resultado produziu o efeito, que efeito produziu. Então isso que é importante e essa inovação de ter esse dado presente, que isso tem que ser coletado, ser levado, armazenado, não, já tem informação pronta ali e fechada em uma semana com todos os dados disponíveis. Porto Alegre apresenta uma situação favorável para a proliferação do mosquito, o que não significa que haja a presença do vírus da dengue. Por isso, é preciso atuar na prevenção. Nós, por termos uma situação epidemiológica favorável, temos que investir pesadamente na prevenção, evitar que nós tenhamos o contato de mosquito, pacientes contaminados importados, que venham de locais que por acaso tenham se contaminado lá e que isso acabe tendo uma disseminação sustentada do vírus. Além do mapa com os focos, a página também traz informações sobre o mosquito, medidas de prevenção e formas de acionar a prefeitura da capital. A fronteira com o Uruguai terá uma sexta-feira ensolarada. As temperaturas sobem durante o dia, chegando aos 33 graus na região. Em São Borja, as marcas não ultrapassam os 30 graus. O socorro e o resgate de animais acidentados em Porto Alegre pode ganhar um reforço de uma unidade móvel de serviço de emergência veterinária. O serviço de atendimento veterinário de emergência já existe em Florianópolis. Na capital gaúcha, os animais resgatados nas ruas recebem atendimento na unidade de medicina veterinária na Lomba do Pinheiro. Quando curados, voltam para casa. Cães e gatos sem dono entram no programa Meadota de incentivo à adoção responsável. A criação dessa espécie de SAMU veterinário foi aprovada ontem pelos vereadores com uma indicação ao executivo. O serviço atenderia especialmente a população de baixa renda e bichinhos em risco iminente de morte. Atualmente, a Secretaria de Direitos dos Animais conta apenas com uma clínica de atendimento móvel e uma unidade para transporte, mas sem equipamentos para emergências. E para esclarecer este assunto, a gente recebe no estúdio a médica veterinária da Secretaria Especial dos Direitos dos Animais de Porto Alegre, Joyce Peruzzi. Boa noite, Joyce. Boa noite. Satisfação em recebê-la. A grande dificuldade da cidade e de outras cidades como um todo é a questão do abandono dos animais. Com certeza. A gente tem que pensar que todos os animais que estão na rua e que eventualmente podem sofrer machucados e serem atropelados, que é a causa número um de atendimento de animais de rua, eles vieram de algum local. Mesmo que tenham crescido na rua, eles são filhotes provavelmente de algum cão que tinha dono. Então, o abandono é realmente um problema muito grave. E enquanto a gente não conseguir envolver a sociedade nesse tema em relação ao abandono, a gente não tem como melhorar a realidade desses animais de rua. E qual a grande dificuldade para conscientizar as pessoas a não fazer o abandono do animal? Eu acho que a questão principal é a questão da guarda responsável, da pessoa entender que a partir do momento que ela compra ou que ela adota um animal, esse animal é responsável dela para o resto da vida dele, independente se ele durar 5, 10, 15, 20 anos. E que durante esse período ele vai necessitar de atendimento veterinário, outros cuidados que são caros, são dispendiosos, às vezes a pessoa tem que deixar de fazer alguma coisa para tratar o animal. Acho que ainda falta um pouquinho essa realidade em todas as nossas classes para se entender isso. Pois é, nesse veraneio, por exemplo, em uma rodovia, RS040, cerca de 50 animais foram abandonados em um curto espaço de tempo de um final de semana. Ou seja, as pessoas na hora de ir para a praia não querem saber do cachorro ou do gato, por exemplo. A gente percebe agora nesse período de veraneio um aumento muito grande no número de abandono. Abandono ele existe em todo ano, mas nesse período de veraneio ele concentra muito mais, um número muito maior de animais abandonados. E qual a recomendação, uma vez que, porventura, a pessoa venha se arrepender do animalzinho, cresceu mais do que devia, ou a casa já não comporta mais o tamanho, para evitar o descarte do animal simplesmente na rua. O que pode ser feito? Sempre essa pessoa tem que procurar a melhor colocação possível para esse animal. No caso dos animais adotados em ONGs ou mesmo na seda, isso não é o ideal, mas a gente aceita os animais de volta, porque a gente entende que é melhor do que deixar esse animal na rua, enfim. Mas a gente também entende que isso não faz parte da questão da guarda responsável, porque se a pessoa realmente se responsabilizou por aquele animal e ela não quiser mais, ela vai ter que poder direcionar ele para um lar correto, enfim, e não abandonar-o na rua. E uma das formas também de poder ajudar também é participar através da internet. Tem o blog da Seda também, que é da Secretaria, mas também tem o Facebook. Por ali as pessoas podem adotar animais. Isso. No Facebook da Seda a gente disponibiliza todos os animais que estão para adoção na Secretaria, que são animais que vieram para atendimento e acabaram sendo abandonados lá. E também no blog, então, as pessoas podem divulgar os animais que elas têm para adoção. É só entrar em contato, o endereço está tudo no blog da Seda. Ou seja, no WordPress, esse endereço que aparece no vídeo, as pessoas podem ter acesso e também aí pesquisar no Facebook para poder, daqui a pouco, quem tem espaço, quem tem oportunidade, deseja ter um animal, uma forma de colaborar. Porque, na verdade, também há muitos animais querendo um lar. Exato. Exato. E esses animais estão ocupando o espaço dos animais que poderiam estar sendo tratados. Isso que é importante as pessoas entenderem. A adoção do animal que está na OMV, ela propicia que a gente possa atender mais animais que estão em situação de vulnerabilidade. E do ponto de vista do futuro, com esse serviço de atendimento de urgência, como é que ele deve funcionar na prática? Para que tipo de animais? Na verdade, esse atendimento já é feito na OMV. A gente não tem realmente uma SAMU, como se fosse uma SAMU animal, mas a gente tem os nossos carros e os motoristas que fazem a busca desse animal e levam até a OMV para atendimento. São animais que estão em situação de vulnerabilidade na rua, então que foram atropelados, por exemplo, e já recebem atendimento assim que eles chegam na OMV. É todo atendimento inicial e encaminhamento para exames, enfim. Ou seja, animais abandonados que estejam em praças, ruas, ou até mesmo animais feridos que venham a ser atropelados, por exemplo, Isso. Hoje em dia, a sede ela recolhe animais que estão em situação de vulnerabilidade, ou seja, que estão machucados, que foram atropelados, enfim. Os animais sadios, a Secretaria tem uma política de não recolhimento, porque a gente não tem espaço físico para manter todos esses animais. Em relação a esses animais, animais de rua, a gente vai pelo outro lado, que é o lado da conscientização da população, castração, esterilização desses animais, que é o que a gente sabe que vai funcionar a longo prazo. E nesse processo, as ONGs acabam auxiliando, acabam sendo parceiras? Com certeza, tanto que a gente tem um processo de parceria com protetoras e ONGs, onde a Secretaria oferece esterilizações, oferece as feiras, onde elas podem colocar esses animais para adoção, o próprio blog, é uma maneira de divulgação. Então, tem essa parceria, porque a gente entende as protetoras e as ONGs como parceiras nesse trabalho, enquanto a gente ainda não consegue dar conta de tudo. E quem verifica casos de maus tratos envolvendo animais domésticos? O que pode ser feito? Pode ser feita uma denúncia no 156, opção 9, que é a opção da seda. Essa denúncia pode ser anônima, ela não precisa ser aberta para o denunciado, no caso. E sempre, de preferência, a pessoa se tiver provas, vídeos, enfim, é mais fácil, porque nem sempre quando a fiscalização vai ao local, a gente consegue perceber que aquele animal está em uma situação de maus tratos, por exemplo, se ele sofre um abuso físico, uma violência física, se ele não estiver sofrendo naquele momento, não tiver nenhuma lesão visível, fica difícil de comprovar. Então, qualquer tipo de registro é extremamente válido. E hoje em dia as redes sociais acabam estimulando esse tipo de denúncia. O tempo a gente teve um caso emblemático aqui na cidade e um vizinho que flagrou também uma vizinha que maltratava o animal e a partir daí houve uma grande repercussão. Exatamente. E essas pessoas, elas estão cometendo um crime, é importante que as pessoas entendam isso. Maltrato um animal é um crime. Então, se a pessoa está cometendo um crime, ela tem que ser julgada por esse crime que ela está cometendo. Então, ela vai pagar multa, enfim, e vai passar por todo um constrangimento em relação àquela situação e espera-se, claro, que a longo prazo isso não volte a acontecer. Então, de uma maneira didática para quem está em casa acompanhando, o primeiro passo é, de alguma maneira, fazer um registro, depois, na sequência, acionar 156, opção 9. Isso, aí a fiscalização da sede é acionada, os fiscais, é uma equipe de fiscais que atende diferentes regiões de Porto Alegre. Esses fiscais vão ao local para averiguar como o animal está. Se for necessário um auxílio de um veterinário na avaliação se faz uma nova visita, mas, a princípio, o próprio fiscal já é capaz de multar e autuar essa pessoa em relação ao que está acontecendo. Claro que casos de flagrante são os melhores, os mais fáceis de a gente autuar, mas nem sempre é possível, então, às vezes, você entra com o processo do Ministério Público, esse tipo de coisa. E, por outro lado, então, reforçando também, para quem deseja obter um animal de estimação em casa, pode fazer a adoção dos animais da seda ou também verificar, pesquisar antes de simplesmente querer ter um bicho em casa. com certeza. A adoção tem que ser um ato de responsabilidade, a pessoa não pode agir por impulso, ela tem que pensar muito bem se ela vai ter condições de tempo, condições financeiras, de espaço para manter aquele animal e pensar que esse animal vai viver por um longo período de tempo, não vai ser um animal que vai durar meses, ele pode durar anos, hoje em dia, a expectativa de vida de cães e gatos aumenta cada dia mais, então, a gente chega a animais com 15, 18 anos. Então, é super importante que a pessoa esteja preparada para cuidar desse animal para tudo que precisar para o resto da vida dele. E o diálogo entre crianças e pais, porque às vezes as crianças também estimulam ou interferem na rotina de casa pedindo aos pais um animal de estimação, mas depois, evidentemente, acaba crescendo, por exemplo, o animalzinho. Na verdade, em relação a crianças, a gente sabe todo o benefício que um cão ou um gato tem na vida de uma criança, mas os pais precisam se conscientizar que uma criança não tem condições de se responsabilizar por um animal. A responsabilidade é deles e esse animal vai ser realmente da família, não é só da criança e tem que se entender que ele vai crescer, vai ter necessidades diferentes conforme a evolução dele. Ok. Obrigado pela participação no nosso telejornal, Joice Peruzzi, médica veterinária da Secretaria Estadual, ou melhor, Municipal de Defesa dos Animais. A gente vai à prisão do tempo e já voltamos. A gente vai à presença do Rio Grande do Sul até sábado. Nessa sexta, a capital registra pancadas isoladas e de curta duração. A máxima chega aos 29 graus. A tarde, a primeira manifestação do ano contra o pedido de reajuste de 18% no valor da passagem de ônibus da capital. Entre os motivos alegados pelos empresários para o aumento da tarifa, está o dissídio dos rodoviários. Estudantes e integrantes de movimentos sociais e população em geral protestam contra o aumento do valor da passagem dos atuais R$ 2,95 para R$ 3,49. A manifestação foi organizada pelo Bloco de Lutas através das redes sociais. O reajuste da passagem foi solicitado pelas empresas de ônibus da capital na terça-feira. A justificativa delas é o aumento do óleo diesel, do salário dos rodoviários e o achatamento tarifário nos últimos dois anos. Mas os motivos não convencem e são considerados abusivos. Um absurdo que a população com menos recursos cada vez tem que arcar com impostos e mais dificuldades para arcar com taxas e contas e etc. Eu acho que esse protesto é capaz de fazer com que não aumente a passagem além da gente estar lutando por melhores condições do transporte de ar-condicionado que aqui no sul não é mais luxo uma melhor condição para os trabalhadores. Em 2013 os protestos contra o aumento da tarifa de ônibus levaram às ruas milhares de pessoas. Após a decisão judicial a passagem caiu de R$ 3,05 para R$ 2,85. Desonerações da União e da Prefeitura fizeram o valor cair ainda mais para R$ 2,80. E vamos conversar ao vivo com a repórter Clarissa Lima para saber como está a manifestação do bloco de lutas onde está o protesto nesse momento. Boa noite, Clarissa. Boa noite, Olegário. Os manifestantes já chegaram aqui no Largo dos Filhos Palmares. Aliás, é uma quantidade bem expressiva de participantes. Alguns, inclusive, estão mascarados, Olegário. E a EPTC e a Brigada Militar também estão aqui no entorno organizando o trânsito uma vez Caloreiro da Silva com a sociedade do patrocínio estão bloqueadas para veículos. E o início das manifestações começou às 5 da tarde na Prefeitura com aproximadamente umas 400 pessoas e o volume aqui de participantes é bem maior. E segundo o bloco de lutas organizador do movimento vem mais protesto pela frente. Eles vão se reunir aí na segunda-feira para definir uma data. E o prefeito José Portunati também tem se manifestado com relação ao que vem acontecendo sobre as tarifas. Nesta tarde o prefeito de Porto Alegre afirmou que o pedido de reajuste vai ser analisado e garantiu que a tarifa terá valor adequado. Mas o senhor Fortunati questionou a manifestação contra o aumento da passagem conforme temos aí na reportagem. de áudio na declaração do prefeito Fortunati que relativizou o pedido de reajuste de 18% dos rodoviários em função de outros aumentos envolvendo a energia elétrica por exemplo e também outras tarifas e serviços. E o jornal da TVE volta amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você.